Galha Azul é nossa! Nesta terça, dia 22, foi realizado na Câmara de Vereadores uma audiência pública sobre o direito dos animais. Tema da audiência, maus-tratos que os animais sofrem diariamente. O evento foi organizado pelo gabinete do vereador Fábio Alceu. A iniciativa foram das ativistas Eulália de Moraes, Eda Maria Ops e Karina Ops dos Santos. O plenário ficou praticamente lotado. A audiência foi presidida pelo vereador Fábio Alceu, que contou com as presenças Rasca Rodrigues, deputado estadual, Fabiane Rosa, vereadora de Curitiba, Luiz Gustavo, secretário de Agricultura, Vitor Cantador, secretário de Meio Ambiente, Benhur, vereador e outros como empresários, veterinários, ativistas e representantes de ONGs. Algumas pessoas da plateia que foram convidadas usaram a tribuna para questionar o tema. Eu peço um esclarecimento do pessoal do meio ambiente em relação aos maus-tratos. Como elas fazem essas denúncias? Quais são os protocolos seguidos após fazer a denúncia? Como que o meio ambiente vai fiscalizar? Se vai ter um retorno para a gente? As denúncias podem ser realizadas por meio do telefone, o 364-7480, que é o nosso telefone lá da Secretaria. A partir do momento que ocorre a denúncia, é aberta uma ordem de serviço, que é passada para o nosso setor de fiscalização. E a gente consegue separar as denúncias, obviamente, que são mais graves, para serem atendidas o mais breve possível. O vereador, Fábio Alceu, deixou bem claro. Se não houver ação através do poder público e ONGs, não terá o efeito desejado, principalmente por quem defende os animais que vivem maus-tratos diariamente. Então, de nada vai ter resultado essa audiência, se as ações que foram debatidas aqui não começarem a serem implantadas agora, daqui para frente. A criação, por exemplo, de uma rede de proteção envolvendo todas as protetoras, todos os órgãos que já lutam por essa causa, junto com o poder público, somente dessa maneira que vamos ter daí sim toda uma união para conseguirmos lutar por essa causa e ter daí sim ações que vão refletir nos bons tratos aos animais e também o respeito aos animais. Eu e Ieda juntas conseguimos o apoio do Fábio Alceu primeiramente, porque para entrar dentro de um plenário e fazer uma audiência, a gente depende deles, precisa deles. E eles estão aqui também para nos auxiliar. E vendo os casos que nós temos vistos dos animais, as situações de resgate, o descaso, a falta de fiscalização, a maior conquista seria conseguir a rede de proteção que viesse para cá. Então, assim, foi o que nos motivou, porque infelizmente algumas outras pessoas por fora que tentaram falar não deram prosseguimento a projetos e graças a Deus, a hora que chegamos até o gabinete do Fábio com essa ideia, com essa meta em tentar auxiliar de alguma forma os animais aqui em Araucária, nós tivemos total aval dele para tudo. E o principal de tudo que me surpreendeu foi ele abraçar a causa e deixar claro que não era nem por questão política, era pela causa animal. Eu aprendi desde cedo que se você não pode ter um animal dentro da sua casa, você coloca um potinho de água na sua rua, um potinho de comida, você não pode ajudar resgatando, ajude dessa forma, ajude fazendo lar temporário, de todas as formas, porque os animais, você pode fazer a pior crueldade com ele. Por exemplo, você pode dar um tapa, cinco minutos depois ele está te lambendo. Graalha Azul é FN!